Só quem é puro de coração, levanta a mão e faz o V, faz o V da vida E vem com MC Blade assim ó Faz o V de vencedor Pois o menor que apanhava da vida Pois o seu sonho era dar o melhor pra sua família Pai de uma filha, passava por necessidade E o inimigo te chamava pra bandidagem E o menor não queria exer sua história Na mochila uma marmita foi em busca da vitória E sua esposa começou a chorar E disse tenha fé que a vida vai mudar Ele foi lixeiro, foi vendedor E lá na praça o menor foi camelô E Deus viu seu esforço, sua dedicação Hoje o menor é dono de uma firma, é patrão Ele foi lixeiro, foi vendedor E lá na praça o menor foi camelô E Deus viu seu esforço, sua dedicação Hoje o menor é dono de uma firma, é patrão Faz o verde vencedor Faz o verde, faz o verde, faz o verde vencedor Faz o verde, faz o verde, faz o verde vencedor Faz o verde, faz o verde, faz o verde vencedor Agar dos prende, mas não prende os pensamento Essa aqui eu fiz pra todos, lá do sofrimento Situação difícil, dando uma revolta Tu de um lado eu vou, eu não virei as costas No seu ditado, no bonde é só quem é Dá pra contar nos dedos, os manos de fé Um ato de coragem, perdeu sua liberdade De cadeira de rodas, parceira atrás das grades Mesmo muito preso, a palavra é sincera Os amigos verdadeiros estão à sua espera Mesmo muito preso, a palavra é sincera Nem sei se tá sabendo dos amigos da favela Uma falta tá na memória, tristeza e alegria Quanto mais vivo, a vida me ensina Tá na memória, tristeza e alegria Quanto mais vivo, a vida me ensina Sou MC careca, bicho que vem no talento Por isso que eu te digo, vivendo e aprendendo Quanto mais vivo, a vida me ensina Além dos limites da comunidade Percebia olhos raivosos em minha direção Ódio, medo, preconceito e desconfiança Mistura cabulosa manchou o meu coração Aguentava mais ver minha família chorando Embarquei na viagem do crime, não resisti Assalto aí, viria sequestro e goba banco Por que que a sociedade tá com medo de mim? Se ela me fez assim, sempre eu Preservei minha honestidade Até que o ódio tomou espaço no meu coração No meu inconsciente eu me perguntei Eu sou do bem, eu sou do mal Me vejo sem direção Porque me sinto um guerreiro revoltado Entre a cruz e a espada fica uma indecisão Ser mais um criminoso ou um trabalhador Eu sou da luz da escuridão Por favor, diz o que eu sou Um mensageiro de Deus, um assassino cruel Uma semente do mal, um guerreiro do céu Opiniões eu divido porque sempre fui julgado Tudo pelo simples fato de eu nascer favelado Um mensageiro de Deus, um assassino cruel Uma semente do mal, um guerreiro do céu Opiniões eu divido porque sempre fui julgado Tudo pelo simples fato de eu nascer favelado Uma semente do mal, um guerreiro do céu Sem limites Sem limites Achei ele senhor, sempre o meu pastor Nada me faltará e sempre me guardar Por onde eu andar, não me deixa cair E se dia for triste, faça ele sorrir Se o vento fechou, faça nascer o sol Menino brilha muito, jogando seu futebol Eu sei que a vida não é fácil não Me desculpe mãe, por essa contramão Pede perdão ao pai, mas ainda estou bem Pois nessa escola da vida, sempre sonhei em ser alguém A dificuldade pra mim nunca me diminuiu E assim eu sigo o todo desse Brasil Quem não gosta de mim, com certeza não faz falta O trem passa por cima, se tenta pôr na mancada A vontade vive muito nesse mundo louco Mas eu prefiro morrer pra nascer de novo Sem limites Sem limites Eu sempre fui um moleque sem limites Acostumado a viver num regime E sem ter hora pra voltar Sem limites Eu sempre fui um moleque sem limites Eu sempre fui um moleque sem limites A hora da escolha E o relógio dispara o ponteiro E o tempo tem pressa A primeira opção é um livro na mão E a segunda é o dedo O cão de uma peça A escolha é sua engarela de frente Não decida a sua vida No jogo de sorte Num cara ou coroa Nem sempre é boa E o assunto é sério E isso é vida ou morte É fácil encontrar a porta aberta e entrar Mas difícil é fazer A fechada se abrir Como um valete eu sei que você não quer mais lutar Mas como um rei quer mudar E no trono subir Mas só não chora quando o trono desabar Quando a casa cair Não chora não Não chora não Não corre não Não, 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 não Eu acho que sim E aí minha família, o MC Copinho representa A história do sementinha do mal Do mal, do mal É o sementinha do mal, é o sementinha do mal Eu sou mal Vagavundo eu já fui, mas isso é vida passada Sem nem dar nada por mim, mas eu já fui viverada Sonhava em ser jogador, cantou mas a vida é louca Destino me desocou, nunca que eu formei na dor E tudo que o jogador podia ser, eu também tinha Dinheiro, carro, sucesso, fama, respeito e novinha A liberdade eu não tinha, porque eu era criminoso Andava forte e pesado, portando arma de fogo E nos tempos de menor, roubar, era normal E todos já me chamavam de sementinha do mal Dos 15 pros 16, primeiro assalto armado Entrepeguei a favor, ele efeitava tudo dado Ao 18 anos de tarde era gerente geral Três balas, ponte sinistro, portando a capa na pau E o tempo passou, eu já tinha uns 20 e pouco O sementinha do mal, agora é dono do morro Ali pra frente começava o calor E toda noite eu pedia ao Senhor arrependido Perdão pra minha mãezinha Mãe, perdoe seu filho que por culpa do sistema Caiu nessa vida de ilusão Prometo a senhora que buscando em Deus Eu tenho certeza da minha mudança Eu tenho fé que um dia todos os irmãos Que dão essa vida louca se concentizem Que a vida do crime não passa de uma forte ilusão De uma forte ilusão Essa é a história do sementinha do mal Mil amores, mil horrores Essa vida louca mano tá embaçado Muitas guerras, mulheres, luxos e poder Não quis pagar pra ver Mil amores, mil horrores Essa vida louca mano tá embaçado Muitas guerras, mulheres, luxos e poder Não quis pagar pra ver Você que está na tranca Preso nessas muralhas Espera em Deus e vale mais manter a calma Neurosa é contra a fé Só Deus é o sublime Saí da vida errada Mas eu te apresento o crime Os manos, as minas Hoje anos mortes Whisky, drogas, armas, cervejas e coquetéis Na mira dos polícias Só andava de lado Na vida do crime Exposição era mato Não conhecia Deus Eu era um louco na arena No crime eu fazia Acontecer a cena Mas o mundo gira E aí cê tá ligado Um dia tá lá em cima Do outro lá embaixo A firma é milionária Mas é daquele jeito Vi um parceiro meu Caiu potente ao no peito Mudei a minha vida Na história E me encanta Valeu meu Deus A minha estrela vai brilhar Mil amores Mil horrores Essa vida a louca mano tá embaçado Muitas guerras Mulheres luxos e poder No sonorenizando Não queria Não queria Não queria Nãoisierung E é de Não consolou Não vin sinn Putada Você sempre me avisou Amou lá disso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida alouquece Parto pro tudo ou nada sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona amor eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância e algum tempo longe Não quero que vai lá me visitar naquele lugar Não importa Prisão perpétua é amor que eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda amor rainha Por favor não chora Onde perdi, meu bem eu rodei Mas troquei, fui tirar e queria Armaram pra mim, quem foi eu não sei Me peguei pra te rever um dia Um dia, um dia, um dia Eu vou tuir de paz, só mais feliz do mundo Rainha, sou e sempre vou ser teu nobre vagabundo Um dia, eu vou tuir de paz, só mais feliz do mundo Rainha, sou e sempre vou ser teu nobre vagabundo No calor da madrugada danço pra te enlouquecer Gosto de te ver quebrando dança e que eu quero ver É o poder no rebolado que te faz sentir prazer Dança o som dessa batida que faz o corpo tremer Vou descer, vou subir, rebolar, provocar Eu tenho a medida certa pra fazer você pirar Vou no chão, devagar, com a marquinha pra mostrar Ela dançou no tambor, mostrou o que sabe fazer Sabe me tirar do zero Ela dá aula de como mexer Nessa noite eu quero mais que uma pentada com você Então deixa ardee Deixa, deixa, deixa ardee Deixa, deixa, deixa ardee Gosto de te ver quebrando Deixa, deixa, deixa ardee Gosto de te ver quebrando Então deixa ardee Gosto de te ver quebrando 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 Para tudo, para tudo Olha só, os planos foram pro alto Mais cinco anos eles passaram casados Com som em mente ela foi persistente Fazer a lei, mas ele nada entende E boladão disse assim pra ela Não faça isso, eu vou partir pra favela Lágrimas rola e desce do seu rosto Aqui batia o seu sistema nervoso Final da frase ela termina assim Passei o que passei e não vou desistir Três anos passa e o bagulho fica doido Ela na lei, ele nesse mundo louco Baile no morro, um zé bovinho vai cangueta Operação fortemente na favela E vários cana invadiu o encapuçado Há um segredo e tiro pra todo lado O lugar perfeito tava saindo fora Com meu fuzil eu avistei um de costa Sangue perdendo eu apertei o gatilho O raciocínio com barulho do tiro O sentimento de tanta traição Vendo aquela pessoa lá no chão Me aproximei para me conferir Tirei a máscara e não resisti Choque profundo teu dentro do meu peito Vendo a mulher que eu amei e desejo No seu suspiro final fala base Que Deus te guarda pra você não cair Na solidão nada posso fazer Pensei melhor então vou ir com você Um amor diferente Ela é da lei, seu marido é de ataque Me alimento de valores que a vida oferece Chega aí meu amigo, escute minha prece De rolê na madrugada, sinto o frio do vento Retrospectivamente vou amadurecendo Nesse mundo cabuloso eu sou um aprendiz Procurando só a cura de uma cicatriz Garçom, desce uma cerveja pra eu descontrair A noite não é criança, mas eu quero sorrir Fala, ia, 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 o funk é o remédio Vemos cerveja gelada pra curar o meu tédio Fala, ia, 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 os sentimentos traduz Estou aguardando a volta do meu senhor Jesus Fala, ia, 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 o funk é o remédio Vemos cerveja gelada pra curar o meu tédio Fala, ia, 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 os sentimentos traduz Estou aguardando a volta do meu senhor Jesus Ambição e vaidade não faz a minha cara Se o caso for contrário, o brinquedo dispara A legenda vai à frente, porque não é sublime Como sempre o amor está perdendo pro crime Quantos vermes concursados brincam de vale tudo Com a luz do giroflex não clareia o mundo Garçom, desce outra cerveja e uma dose de rum No inverso do sorriso fui apenas mais um Fala, ia, 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 o funk é o remédio Vemos cerveja gelada pra curar o meu tédio Fala, ia, 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 os sentimentos traduz Estou aguardando a volta do meu senhor Jesus Fala, ia, 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 o funk é o remédio Vemos cerveja gelada pra curar o meu tédio Fala, ia, 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 os sentimentos traduz Estou aguardando a volta do meu senhor Jesus Mãe, 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 m Ela tentou fazer de tudo Declarou guerra ao mundo Pra viver esse amor Ela chorou sem ninguém ver E em cada amanhecer engoliu sua dor Na fila da visita era mais uma Tão humilhante ter que ficar no ar Mas todo esforço era recompensado Quando chorando abraçava Teu amado via Que ele cabisbaixo Escondia calado o que passava ali Sentia que ela não desabava Teu rosto levantava e te falava assim O seu amor me coroou, rainha São toda sua tona disciplina Vê logo chega a tua liberdade Pois quem é rei nunca pede a majestade Vê você aí do outro lado Eu sei que tá bolado Se lembre que é nós por nós Cadeia é o rio de saque e estinos Mas nunca estamos sós Você do outro lado Eu sei que tá bolado Se lembre que é nós por nós Cadeia é o rio de saque e estinos Mas nunca é Tem sempre alguém que está a te esperar E não desistirá Que move terra, céu, montanha e mar Só pra te encontrar Então irmão, tem fé no coração Que as trades vão se abrir Pois Deus é Pai e não irá jamais Te esquecer aí DJ Romulo, músicas, músicas, músicas É outra parada, entendeu? DJ Tô pronto, se toque pronto Pra invadir DJ Tô pronto, se toque pronto Pra invadir DJ Tô pronto, se toque pronto Pra invadir E aí galera, aqui é o MC Dodô E eu também tô fechadão com o meu mano Sou o MC Dodô, tô mandando consciente Para os manos de conceito Se vou lá daquele jeito Essa é a facção Tô vivendo uma guerrilha Não sei quando vou parar Só Deus e o Senhor pra me abençoar E me tirei dessa vida E que também é ferida Ao ver no no caixão Quando o sino toca pros velhos Vai chegar a minha vez Vai chegar, que vai chegar, vai chegar Na revolta hoje eu tô de luto Não tem outra saída Tocou na ferida A vingança contamina Vírus que pode derrubar Muralha de fé com mão não pagará Com o pé o pé ele é ferido No 5, 7 de bandido Pra justiça pros dele Faz pros inimigos Na contenção a firma é forte E eu não conto com a morte O meu destino eu entreguei nas mãos da sorte É a liberdade que eu peço Que venha do seu pelo certo Certo, que vai chegar, que vai chegar Então virá o fim Quando o sino toca pros velhos Vai chegar minha vez Vai chegar, vai chegar, vai chegar Na revolta hoje eu tô de luto Não tem outra saída Tocou na ferida Quando o sino tocar pros velhos Vai chegar minha vez Vai chegar, que vai chegar, vai chegar Na revolta hoje eu tô de luto Não tem outra saída Fui punido pelos erros da vida que eu cometi Só Deus sabe o tanto que eu sofri A vida é louca, eu fui no embale nessa aí que eu me perdi Chorava mãe, foi aí que eu percebi Me levantei a cabeça e erguei a bandeira Branca mágica da paz Peguei o Zé Volvente, entreguei pros amigos Violência nunca mais Eu tô cansado de treta, de guerra e chacina Morra a peito da favela A vida do crime é necessidade Se liga, irmão, essa vida não presta Mãe, eu juro que agora eu vou lutar Eu prometo pra senhora Nunca mais tu vai chorar Berubinho no olhar Teu sorriso é meu prazer A tempestade já passou, já amadureci Que aprendi viver, 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 viver Viver, 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 viver A tempestade já passou, já amadureci E aprendi viver Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Mas o que vou fazer se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, mal começou, chego ao fim Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelho e peça perdão Mas o que vou fazer se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, mal começou, chego ao fim Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelho e peça perdão Mas o que vou fazer se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, início, meio e o fim Não sei o que acontece com a nova geração A cada dia que passa se forma mais um ladrão Seu caderno da escola se transformou em oitão Seu lápis e borracha, mas parece munição Não se preocupe amigo que é trabalhador Porque Deus está na frente, confie no Senhor Pois no livro da vida cada um tem sua história Um destino traçado, já já chega a sua vitória Só um conselho, amigo eu prego pra você Procura a luz na escuridão pra não se arrepender Jesus está voltando, essa é que é a verdade Passe a fazer o bem, se não depois fica tarde Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelho e peça perdão Mas o que vou fazer, se foi Deus quem quis assim? Essa é a história Mal começo, chegou ao fim Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelho e peça perdão Mas o que vou fazer, se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, início, meio e eu fim Deus me perdoa Eu entrei nessa vida simplesmente à toa Mulheres lindas e o bolso sempre cheio O uísque nas baladas e as cachorras no meio Dinheiro fácil nem sempre é bom Mundo das drogas não passa de ilusão Cheio de malote, eu nunca ligava Se ganhava cinco mil, pegava tudo e gastava E as patricinhas todas vindo atrás Eu nem ligava em zoar, dia seguinte tem mais Meu poder ia crescendo a cada momento Cheguei a ser gerente do grande movimento Minha responsa era grande, eu não podia vacilar Estilo coiote na selva pra nego caçar Um triste dia minha casa caiu Cercaram minha caixanga, mais de quinze fuzil Meu desespero era grande, me mandava correr Ao mesmo tempo eu sabia que podia morrer Me entreguei e hoje estou aqui dentro Deus ajude que um dia acabe esse sofrimento Foi várias amizades que eu fiz como detento Muitos foram covardeados pelo tal julgamento Aquele mundo de gostosa, eu só tinha mulher boa Hoje quem me faz visita é só minha coroa Só quero sair daqui e jamais me vingar Deus sabe o que faz, só quero me libertar Mas eu só quero a minha liberdade E me livrar do caminho da maldade Mas eu só quero o seu perdão Me perdoa, vida do crime é ilusão Mas eu só quero a minha liberdade E me livrar do caminho da maldade Mas eu só quero o seu perdão Me perdoa, vida do crime é ilusão Mas eu só quero a minha liberdade E me livrar do caminho da maldade Mas eu só quero o seu perdão Me perdoa, vida do crime é ilusão Mas eu só quero a minha liberdade E me livrar do caminho da maldade Mas eu só quero o seu perdão Me perdoa, vida do crime é ilusão Desde pequeno já não corre pra se levantar Quem via aquele de menor podia imaginar Esse já nasceu vagabundo é disposição Questão de tempo pra isso tudo tá na sua mão Ele aprendeu que pra ter paz tinha que guerrear E que respeito não se compra tem que conquistar Largo por toda a zona norte seu nome ecoou Considerado admirado ele reinou Nos braços de uma mina conheceu o amor Uma parceira conselheira que te ensinou Que desde que o mundo é mundo existidor Jesus foi pregado na cruz porque ele confiou Judas, era aquele irmão que ele adorava e guardava no seu coração Judas, sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou Judas, era aquele irmão que ele adorava e guardava no seu coração Judas, sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou E como todo frente tem ele tinha do lado De todos dessa bateria o mais considerado O seu gerente braço forte no cotidiano Aquele que enfrentava a morte guerreando Mas esse era odiado por onde passou Pois agia na covardia até com morador Mas a sua pior maldade estava por vir Ele chamou os camaradas e disse assim Aquele outro lá tá devagar demais Se ele morre nós vai tomar o poder Se a mulher dele vinha junto tanto faz É menos um ano pra depois se acender Eu vou chamar e dar um papo de caô E apertar um boldo pra nós dois fumar Quando eu beijar o rosto dele demorou É o sinal, é tudo nosso, vem pegar E aquele mano como é em remunição Falou pra mim não tô querendo trabalhar Vou deixar tudo pros parceiros aí então A gente recomeça a vir de outro lugar E como um dia a mina já profetizou Como na Bíblia um beijo vendeu Jesus Esse guerreiro que se foi não mais voltou Encontre a paz e siga o caminho da luz Judas, era aquele irmão Que ele adorava e guardava no seu coração Judas, sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou Judas, que ele adorava e guardava no seu coração Judas, sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou Era por ajudar e aquela estava do meu lado Mulher de patrão, de olho nos meus baratos Jurando me amar ao fazer amor comigo Ela dava firmeza, correria no convívio Meu braço fiel tinha me dado papo Que ela armou pra mim Já tava tudo tramando Não imaginava ajudar e a traição Logo meu amor, desandou Vacilas ao seu celular Jogava, ela corria pra atender Confidencial, confesso que paguei pra ver Eu só registrava, mas nunca acreditei Mal pressentimento, no tempo parei O dia seguinte eu ia lá no barraco Eles invadiram armados, engapuzados Mas quando fui pegar minha nove Embaixo do colchão Tava na mão dela, ela já foi de cão Eu vou levar ela chorando Eu não acreditava antes de atirar Ela cuspiu na minha cara Eu olhei pra ela chorando Eu não acreditava Antes de atirar Ela cuspiu na minha cara A minha hora chegou Vida louca, amava O amor que eu mandei me pagou corrajada Minha vida bandida Reservava carro Pensei nos inimigos E meu amor me matou Minha hora chegou Vida louca, amava O amor que eu mandei me pagou corrajada Minha vida bandida Reservava carro Pensei nos inimigos E meu amor me matou MC volta na pita, neguinho E essa é minha nova jornada DJ Romulo, musica Música 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 Tô uma olhada no berço Porque hoje vou pegar plantão Levanto da cama e lavo meu rosto Pego minha peça e vou pra contenção Descendo no beco Vou fazendo a minha oração Uma mão, uma pistola engatilhada E o tempo vai na outra mão Vou entrar nessa vida Porque meu serviço o patrão dispensou Não tenho emprego Se liga governo Desse seu sistema Um monstro que criou Criou Deitado no berço Deixei meu motivo Por qual vou roubar Uma criança esperando Famita pra casa com leite E o seu pai voltar Deus que me proteja Essa é minha nova jornada Na lei dos homens Não se admite Vale Deus que me proteja Essa é minha nova jornada Na vida louca Não se admite Falha É Eu agradeço a Deus a vida Que meus pais poderão dar pra mim Pois quando menor Passei muita fome Por necessidade Sou sobrevivente E com certeza Por isso meus filhos Nunca vão passar Nem que eu preciso pegar a burguesa Apontar minha quadrada Então passa pra cá Deus que me proteja Essa é minha nova jornada Na lei dos homens Não se admite Falha Deus que me proteja Essa é minha nova jornada Na vida louca Não se admite Falha Deus que me proteja Essa é a minha nova jornada, na lei dos homens não se admite Vai, que eu se me proteja Essa é a minha nova jornada, na vida louca, não se admite Essa é uma história de amor proibido Que teve fim com ir pra cá, viu o destino E até hoje muita gente chora Quando MCB renata essa história Moleque bom com futuro interrompido A vida louca sempre foi o seu instinto Pois nunca soube o que é o amor de uma família O que aprendeu foi na escola da vida Num bairro e funk dentro da comunidade Conheceu sua cara a metade Falou pra ela que queria se casar Mas não sabia o preço que isso ia te custar E o pai dela não me dá bem considerado Ficou sabendo e disse que tá tudo errado Não criei filha pra casa com um bandido Vou por um fim logo nesse amor proibido Em uma falsa operação pela favela Mas curou tudo entre beco se vieram Ficou sabendo uma notícia que chocou Que o vida louca largou tudo por amor Mas já é tarde e não dá pra voltar atrás O que ele fez com o ser humano Não se faz desnorteado Mas não arrependido Falou para o moleque Vai ser o último pedido O moleque falou Fala pra sua filha que eu a amo Não vai ser me matando Que você vai tá nos separando Nossos corações tão preparados Para qualquer barreira Isso não é brincadeira O nosso amor vai ser pra vida inteira E lá se foi mais um guerreiro Injustiçado A favela toda chorou Quando ouviu disparos Muita gente se emocionou Quando parou pra ver Repercutiu no mundo inteiro Em cenas de TV E até hoje ela chora E não se conforma Por culpa do seu pai Seu grande amor foi embora E o que restou pra ela Só as tempestas de amor proibido Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Essa é a história de amor proibido Uma criança que via no chefe um super-herói E golaçava o poder Ele adorava o respeito Dizia quando eu crescer Você daquele jeito Só via carro de luz Só motão, mil e cem E seus olhos brilhavam naquilo que o convém Cria fama, mulher Ó quanto horror ele tem Quando eu crescer eu quero ser assim também Já era parte do bonde E afinal eu era o trio E os mandamentos do crime O menor já sabia Era um soldado valente Seja de noite ou de dia Da comissão de frente Da mesma hierarquia Muita garra e coragem Com fé em Deus Foi passando de fase Aquele menor cresceu E guardado em memória O que o chefe fala Que ontem eu morri Aí veio outro em meu lugar E logo pela manhã É, a bala condeu E o seu patrão cair Rastou e socorreu Os olhos lacrimejaram E ele veio a dizer Que pra mim termina Que agora é com você A lágrima rolou E o patrão faleceu Fecha tudo e cela o outro Que agora é com você A história do menor se cumpriu Profetizou em palavras Eu sei que alguém ouviu E já formado no crime Com seu diploma na mão Foi nomeado como o novo patrão E a história do menor se cumpriu Profetizou em palavras Eu sei que alguém ouviu Desafombado no crime Com seu diploma na mão Foi nomeado como o novo patrão E era cria querido Em toda comunidade Respeitado no bonde Por atos de coragem Em uma reflexão Foi que ele viu a verdade E as paredes fechadas Só lhe diziam saudade Já sabia, já sentia Que era o fim de uma história E morrer como um homem Seria honra e glória Em uma oferação Em uma curta distância Ali termina o sonho Daquela criança Essa é uma história Que comovem todos nós Numa criança que vinha No cheque um super-herói Idolatrava o poder Ele adorava o respeito Dizia quando eu crescer Porque daquele peito Só vira cabo de luz Só botão mil e cem E seus olhos brilhavam Daquilo que eu convém E a clama mulher Ó quanto doido tem Quando eu crescer Eu quero ser assim também Hoje o Martinho Vou com uma história Que infelizmente Não teve um bom final Desde a periferia Até o asfalto Essa história É contada por todos Até o lado Dois corações Unidos no sentimento Novinha e guerreiro Tem um só fundamento Mesmo no sofrimento E na vida louca por ela Ele queria até sair da boca E em três meses Foram vítimas de intrigas Recalque de invejosos Destruíram suas vidas Felicidade alheia Incomodou o milhão Fechou com a mente O guerreiro Usando a conspiração Assim dizia o que Trouxe elemento Meu mano Escuta só O que sua mina Tá dizendo Que não te ama Mais até a holocação Já era O recalcado Envenenou Canta pra mim Vai E o guerreiro E o guerreiro Partiu Atrás da mina Com a hora de desnode Na mão Cheio de ódio Pela tua traição E tá de volta Ao seu lado Meu latigão Enquanto o ar Encontrou Teu ó Teu tirão no peito Que a derrubou Com muita dor Canta pra mim O que que a novinha Perguntou Não é possível Existir o seu amor E se ele respondeu Te dei o meu amor Mesmo assim você Me traiu Foi nessa hora Sua casa Caí Desesperado Ele ficou Canta Ouviu Canta Ouviu No último Sustílio Falou Eu nunca te traí Quem só mentir Envenenou Sua mãe chorando Gritou Quando ela morreu Que a vida passa Pra te dar De um filho seu De um filho seu É A moral da história Eu já vou contar Não é em qualquer um Que se quer de acreditar Mas ele acreditou E hoje chora demais Por que Seu Deus acabou Eu não vou falar Ele percebeu Fatalmente atrasado Que a semente do mal Pode estar do seu lado Deixar na mão Dois irmãos e o pai Seu Deus é amor Não volta mais Eu vou mandar um alô Pra você que é moleque doido Tá preso Mas não tá morto A comunidade Conta os dias Pra te ver Quem defende Sua comunidade Não pode estar Atrás das grades Por cobrança É Não é apologia É verdade Vai cantar A liberdade Junto com a esperança Aqui fora Aqui fora é mó treta Aqui eles têm família Mesmo nessa correria Mesmo nessa correria Noite em dia É o que o sistema Queria E quando bate a revolta É tudo de se conter Até vida louca Chora E chora Vejo em teu outro Lágrimas E manda um salve Logo o salve Chega Ele agradece A cada visita E deixa os olhos Da coroa Cheio De esperança E de alegria E sabe que a liberdade É sem preço Ele merece Uma segunda chance Duvido Tu na luz O recomeço A fé do homem É teu sangue Pronto A liberdade Soa como música De tarde volta às ruas Sua vida continua Mas sempre Antes de discriminar Atirar pedra Tem no cartel Eles só sabem julgar Atirar pedra Tem no cartel Eles só sabem julgar Oh, tá no ar A tristeza amigo Não pode reinar Falha doco cometemos Tristeza e alegria Nós vivemos DJ Perdi toda a família Tive que fazer a minha correria Hoje sinto e lamento Já passei tanto tempo Aqui dentro eu Às vezes conhecia O cidador Coz da louca Bandida Nem que indiscuou É homem Na matrima É mais um cachorro Sem nome As chances Eram pouca Te ver a sua coroa Pago o maior veneno E hoje está em paz com seus filhos e bem do meu Coração tá machucado Mas não deixei meus sonhos de lado Pois tenha fé é sua vitória Jesus que vai te dar essa glória Coração tá machucado Mas não deixei meus sonhos de lado Pois tenha fé é sua vitória Jesus que vai te dar essa glória Tenha fé é sua vitória Jesus que vai te dar essa glória Sei que errei Em todos os delitos que eu pratiquei Não pensei nos prejuízos Curti o egoísmo Eu me enganei Vi como é Quem fala de mais safogas é mané É alegro terrorismo Ser velho na cadeia Dos ventão na cadeia Se boia não tem volta Os manos da revolta Já tão caindo de fuga Hoje fui batizado Canto meu alvará Eu vou ser libertado Eu vou ser libertado Eu vou ser libertado A humildade A humildade é essência da vida Foi uma noite de prazer Uma noite de amor Depois o que fazer se ela engravidou Ela entrou em desespero Enlouqueceu Falou para o parceiro Eu tô esperando um filho seu Ele não quis saber Ainda foi mais além Toma o dinheiro pra você tirar esse neném Sem base, sem estrutura Sem rumo, sem direção Na rua da amargura Mas ouviu teu coração Ajuda dos amigos E muita fé em Deus Gravidez de perigo Mas seu filho nasceu Foi trabalhou, deu duro Para sustentar Mas era incerto o futuro Naquele lugar O pai ausente O moneque então se revoltou Foi fogueteiro De repente já era vapor Foi gerente geral E se tornou patrão Foi cheio de moral Mandava no morrão Mas numa operação Que teve na favela Um aperto no coração O desespero dela A vida não foi fácil E ela tinha medo Destino implacável Desvendou seu segredo Um policial Oi, ferido no chão Quem vem de frente Pesadão Seu filho O passeão Ela gritando Chorando Oi, por favor, meu filho Esse daí é o seu pai Não aperta esse gatilho Ela gritando Chorando Oi, por favor, meu filho Esse daí é o seu pai Não aperta esse gatilho A mão tremeu Lágrimas caem Não atira no meu filho Que esse é seu pai A mão tremeu Lágrimas caem Ele não vale nada A senhora foi mãe e pai A mão tremeu Lágrimas caem Não atira no meu filho Que esse é seu pai A mão tremeu É chorador Só não te mata Porque eu não sou igual ao senhor E aí, MC pequeno Eu quero ver O nosso povo rima Então, MC bó Vamos compartilhar os sentimentos? Diz aí, Rômulo Música 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 Força, a palavra é certa E você tá ligado Pode acreditar Com nós é sem escama Tamo tudo junto Sempre lado a lado Nós é vida louca Mas nós também ama Que Deus ilumine Todo mundo agora Quebre o trateado E faça o povo rir Quando a palavra Manda o mal embora Liberdade Já que eu vou cantando assim Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou Viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada Eu não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Pai Pai Sente o drama Lembra de quando eu era criança Pai Sente o drama Lembra de quando eu era criança Uma criação, muita dedicação Com muito carinho e amor Era tão bom Hoje o carinho é pesado É borrachada e banho gelado Saudade aqui é única emoção Que levanta a tristeza e me joga no chão Meu coração tá tomado Meus pensamentos todos dominados E dentro de mim o amor reconstrói Aquelas lembranças de um pai herói Tem uma cadeira vazia na mesa De uma família firmeza Tem uma mãe na incerteza No dia em que o seu filho vai brotar É uma família firmeza Se ligar pela dor e a tristeza Seguimos assim com certeza Um dia ele vai lutar A brisa bate Eu vou te chamar As minhas ideias entrando a madrugada É que a saudade vem me atacar Colocando a minha mente em ponto de par O tempo passa Eu vou caminhar Essa rotina logo mais acaba E a opressão vai se calar Quando o Alvara chegar lá na muralha Se eu tava errado Ele compreendeu Se o beijo e meu menino Os olhos de Deus Bateu de frente e a verdade não temeu Foi consciente em assumir os seus Ele foi consciente É para enxergar Que essa vida é um tudo ou nada Se tá suave pode azedar Da mesma forma o cliente arrasta Com uma cedeza pequeno na pista irá caminhar Que a liberdade é mais uma palavra Perde a sua Perde a sua Tenta comprar É para enxergar Não daria o que queriam Primeiro assalto Meter uma padaria Nem tinha arma Mão debaixo da camisa Corres daqui ali Olha só os neguinhos Cheio de milhão Linha de frente na quadrilha Dali pra frente Meter banco era normal Vitória, Rio, Ponta, Ponta, Litoral Numa noite qualquer Brota uma mulher Que só viria pra trás Se descolhe a irmã Matou O irmão que Deus nunca te deu Sangrou O mesmo sangue seu Matou O irmão que Deus nunca te deu Sangrou O mesmo sangue seu E um dos manos Se envolveu com essa mulher O outro disse Se tu ama Vai na fé E aquele abraço Comoveu quem assistiu Primeiro o filé Com seu nome O outro riu Mas a favela geral Já tava ligado Ela queria Era o osso considerado Mas ele certo Fingia que não notava E o ódio dela Foi ter sido ignorada Usando a arma Que o diabo te deu Falou pro mano Aquele inimigo seu E não é de hoje Que ele tá me querendo Que até te mate Semer nada Amor vai vendo E o mano saiu Logo o outro viu Pegou a peça e gritou Cê tá de maldade Cantando minha mulher Logo você qual é O crime é crime Não aceita Pilantragem E o outro mano E o outro mano Sussurrou sem se mexer Por essa vida que eu dei Pra te proteger Nunca fiz isso Eu te juro Meu irmão Tô dando as costas Agora é sua decisão DJ Romulo Música 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 Uma riqueza que agar no mundo Quem tem amigo, tem tudo e tem tudo No coração do nome, dorme como é de novo Esse Natal foi de novo Uma riqueza que agar no mundo Quem tem amigo, tem tudo e tem tudo No coração do nome, dorme como é de novo Esse Natal foi de novo Era noite de domingo, eu tava tranquilo em casa Esperando uma ligação de uma fita marcada Imaginando que hoje vai ter balada Mas o destino me levou para as tretas errar E as horas foram passando, o que que aconteceu? A noite hoje é longa, liguei para um mano meu Vamos descer por baile, eu tenho que ver essa mina Mas olha só o que o destino me reservaria É nessas horas que devemos pensar melhor Pois o perigo pode estar ao seu redor Exagerei, bebi no baile, mano, isso é foda A mulher que eu mais amava hoje me deu as cor Mas o pior cego é quem não quer enxergar Fechei meu coração por medo de te amar A neurose bateu na mente quando eu vi a cena Vendo a mulher que eu mais amava me deixar na arena Abraçada com outro mano, pra mim foi foda Pois ela não teve ligado, isso me incomoda Saí bolado, revoltado com a traição Fui no barraco e busquei o meu canhão Voltei na cena, tribolado, mano, nem pensei Ela abraçada com outro cara, o gatinho eu puxei Sem sentimento, vários tiros eu escutei Ali parado eu senti que dois anjos matei Saí correndo do local, o celular fedei Pois quando li uma mensagem foi que eu me avalei Tava escrito bem assim, foi de coração Amor, eu tô no baile funk com o meu irmão Estou a te esperar com uma boa notícia Estou gravida de você e é uma menina Meu amor, eu tirei duas vidas Dois anjos, presente de Deus O amor da minha vida e a minha filha Dois anjos meus Dois anjos meus Presente de Deus O amor da minha vida e a minha filha Dois anjos meus Dois anjos meus Longer cumprir Amor igual Alteu eu nunca mais terei Nunca mais terei Nunca mais terei Amor igual